E o Brasil em dia começa com as prioridades do governo federal na retomada dos trabalhos no Congresso. Depois de se reunir com ministros, o presidente Lula deve se encontrar nesta semana com parlamentares para retomar o diálogo e dar velocidade às medidas que visam equilibrar as contas públicas. Com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, o governo quer retomar o diálogo sobre as pautas prioritárias para o Executivo. Entre elas, a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Após reunião nesta terça-feira no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, ministros e líderes do governo no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o objetivo é garantir o equilíbrio das contas públicas. Estamos abertos a negociar qual é a melhor forma de que a gente possa garantir o sucesso dessas medidas, que são medidas muito importantes para a saúde das contas públicas, que a gente possa aprová-las o mais rápido possível. Não está descartado, neste processo de discussão, a iniciativa, por exemplo, de mandar um PL de urgência emergente com o conteúdo dessa negociação, como já fizemos isso em relação a outras medidas provisórias. No ano passado, mais de uma vez, nós mandamos medidas provisórias que se abriam a discussão sobre elas. A partir dessa negociação, se encaminhou PLs em regime de urgência para tratar delas. Então, não está descartada muito, pelo contrário, essa possibilidade. Segundo Padilha, Lula convidou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para reuniões ainda nesta semana. O ministro também afirmou que até o mês que vem, o governo vai apresentar ao Congresso propostas de regulamentação da reforma tributária. A suaidade deu um anúncio, um informe de como está sendo feito esse processo, que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda, junto com o Ministério das Relações Institucionais e a Casa Civil, ouvindo estados e municípios, ouvindo secretários de fazenda dos estados e dos municípios, debatendo isso no âmbito do Conselho e da Federação, coordenado aqui pelo Ministério das Relações Institucionais, com participação do Ministério da Fazenda, com a previsão de que a gente possa encaminhar no mês de março as propostas de regulamentação da reforma tributária. Vocês sabem que, neste ano, o debate da regulamentação da reforma tributária passa por alguns temas fundamentais. A regulamentação do próprio IBS e do ICBS, do imposto que está sendo unificado, simplificando os impostos no país, sobre o próprio funcionamento do Conselho, que estabelece regras, diretrizes, inclusive de compensação, do Fundo de Desenvolvimento Regional e dos chamados impostos seletivos. São aqueles que o pessoal chama do imposto sobre as atividades que são nocivas à saúde, nocivas ao meio ambiente, então um conjunto de taxações que vão contribuir para a saúde, para o meio ambiente, para o controle de produtos nocivos à saúde.